Olá, bom dia. Casa Verde Amarela tem redução na taxa de juros para financiar imóveis. O programa já entregou quase 400 mil moradias em um ano e realizou o sonho da casa própria de mais de um milhão e meio de pessoas. Vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde entrega aos estados 100% das vacinas para imunizar toda a população adulta com a primeira dose. E veja também, após 21 dias de trabalho no Haiti, militares que participaram de missão humanitária retornam ao Brasil. Eles prestaram assistência à população haitiana afetada pelo terremoto no mês passado. Quinta-feira, 16 de setembro de 2021, o Brasil em Dia começa agora. Oito horas da manhã e um minuto, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Novas regras para financiamentos pelo Casa Verde Amarela, o programa de habitação popular do governo federal. Aumento no teto do valor dos imóveis e redução nas taxas de juros são algumas das mudanças para facilitar o acesso das famílias, principalmente de baixa renda. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto. As mudanças no programa habitacional Casa Verde Amarela devem facilitar o acesso das famílias ao financiamento e atendem a uma demanda do setor de construção civil. Cada ação que está sendo desenvolvida aqui é para permitir que aqueles que estavam desenquadrados passem a continuar enquadrados entre 10% a 15% e as empresas continuem a ofertar no mercado esses imóveis. Entre as mudanças anunciadas estão a ampliação do teto do valor dos imóveis enquadrados em habitação popular. O aumento varia de acordo com a região e o tamanho da população. Também foi anunciado o aumento do número de famílias contempladas com juros menores. Antes, famílias do grupo 1 do programa, com renda de até R$ 2 mil por mês, poderiam pagar mais ou menos juros, de acordo com o valor do imóvel financiado. Agora, todos os enquadrados no grupo 1 vão pagar a menor taxa, 4,25% para os moradores das regiões Norte e Nordeste e 4,5% para os das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Outra novidade é a redução temporária das taxas de juros para famílias com renda mensal entre R$ 4 mil e R$ 7 mil. As taxas para esse grupo foram reduzidas em 0,5 ponto percentual, passando de 8,16 para 7,66%. Essa medida vale até o final do ano que vem. Naquele nosso decreto de profissões essenciais, incluímos ali, entre tantas outras, no máximo possível, incluímos a construção civil. Decisão que manteve esse setor trabalhando. Obviamente, evitou-se demissões e pudemos continuar fazendo entregas. A casa própria realmente não tem preço para quem a recebe. Na última reportagem da série sobre os 55 anos do FGTS, vamos mostrar como o fundo também pode ser sacado em casos de doenças graves. Vamos entender melhor. Tânia descobriu que tinha câncer de mama em 2016. Por causa da doença, ela conseguiu sacar o dinheiro do fundo de garantia. Foi mais para sobreviver em si mesmo, a comida de cá, a alimentação, porque quando a gente está em tratamento, você tem que melhorar muito a sua alimentação, por causa da imunidade. O FGTS é a reserva financeira do trabalhador. Todo mês, o empregador deve depositar 8% do salário em uma conta vinculada ao empregado. Geralmente, esse valor é sacado quando há demissão sem justa causa ou aposentadoria. Mas o fundo também pode ser retirado em outros casos. Entre eles estão câncer, AIDS ou doenças graves, como a esclerose múltipla, que é degenerativa e não tem cura. O saque também pode ser realizado caso algum dependente do contribuinte tenha essas enfermidades. Um trabalhador que trabalha cinco anos numa empresa e, porventura, a esposa dele vem a ser acometida do câncer, ele pode, é autorizado ele sacar esse fundo para justamente tentar cobrir os gastos do tratamento. Nos últimos 20 anos, mais de 970 mil pessoas com câncer sacaram o FGTS, somando um valor de cerca de 5 bilhões e 780 milhões de reais. Já entre os trabalhadores com AIDS, quase 4 milhões fizeram o saque, totalizando cerca de 2 bilhões e meio de reais. Outra possibilidade de saque é para as pessoas com deficiência que queiram adquirir uma órtese ou prótese. Momento Saúde O Ministério da Saúde concluiu o envio aos estados de vacinas contra a Covid-19 para imunizar toda a população adulta com a primeira dose. São mais de 158 milhões de brasileiros acima de 18 anos. O ministro Marcelo Queiroga acompanhou o embarque das doses no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Dessa vez, 1 milhão e 100 mil doses da Pfizer saíram nesta quarta-feira do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com destino a todos os estados. Com isso, está garantida a imunização da primeira dose em 100% da população adulta. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com os ministros das Comunicações e da Casa Civil, acompanharam a entrega. Hoje o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos e já é o terceiro país do mundo que mais aplicou doses de combate ao Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, até agora, 265 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. E quase 90% da população adulta brasileira já recebeu a primeira dose. Se caminharmos como estamos caminhando, com base na orientação técnica científica, seguindo as recomendações do PNI, ao invés de uma torre de babel vacinal, em que cada estado e município quer criar o seu próprio modelo, aí sim, nós vamos acabar de vez com o caráter pandêmico da Covid-19. O ministro da Saúde também anunciou a antecipação de 12 para 8 semanas da aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer e destacou a necessidade da dose de reforço da Pfizer para idosos acima de 70 anos, que completaram o ciclo vacinal há pelo menos 6 meses. Essa foi a posição dos especialistas. Isso não é uma decisão isolada do ministro. Os esquemas heterólogos para a dose de reforço são os mais aceitos, porque eles promovem a maior imunogênicidade. Vamos ver então os números exatos da vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil, aqui no telão. Até agora foram distribuídas 267 milhões, 623 mil, 564 doses de vacinas. As doses aplicadas somam 216 milhões, 611 mil, 648. O número de pessoas que tomaram a primeira dose é de 139 milhões, 876 mil e 67 pessoas. E os brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina é de 76 milhões, 735 mil, 581. E com a vacinação em massa da população brasileira, a economia já apresenta resultados positivos, como a prévia do PIB de julho, divulgada pelo Banco Central. Quem analisa é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento do PIB. De acordo com uma estimativa divulgada pelo Banco Central ontem, o PIB cresceu em julho 0,6%, quase o dobro da expectativa dos agentes de mercado, que era alguma coisa entre 0,3% e 0,4%. A razão principal para esse crescimento está, de acordo com muitos estudiosos, muitos economistas, na vacinação. O avanço da vacinação gerou mais confiança nos consumidores que se sentiram prontos para voltar a frequentar bares, cafés, restaurantes, supermercados. E com isso, o setor de serviços, aí incluído também o segmento de comércio, deu um salto significativo em julho, com crescimento de 1,1% e o segmento de comércio teve especificamente um crescimento de 1,2%. Em função disso, foi possível chegar a um crescimento do PIB acumulado este ano de 6,4%, comparado com o resultado do ano passado. Dessa forma, as expectativas dos agentes econômicos espelhadas e demonstradas no boletim Focus do Banco Central se tornam cada vez mais prováveis, onde ali eles apontam um crescimento para este ano de alguma coisa entre 5% e 5,3%. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O governo federal criou uma forma de medir o ambiente de negócios das cidades do país. É o Índice de Concorrência dos Municípios, lançado pelo Ministério da Economia. Ele vai avaliar questões que afetam o setor privado nos municípios, como a burocracia, a produtividade e a capacidade de gerar emprego e renda. A implantação será feita em seis etapas a serem executadas até 2026. A fase 1 começa amanhã, 17 de setembro, em 61 municípios brasileiros, com população acima de 500 mil habitantes. Foi assinado nesta quarta-feira acordo entre o governo federal e o de Santa Catarina para continuidade de obras em quatro rodovias do Estado. São as BRs 470, 280, 163 e 285. Serão investidos R$ 465 milhões. Desse total, pelo menos 126 milhões serão utilizados até o fim de 2021 nas rodovias federais catarinenses. Já estão de volta ao Brasil os militares que participaram da missão humanitária no Haiti após o terremoto no mês passado. Durante 21 dias, os brasileiros prestaram assistência à população haitiana e ajudaram a eliminar estruturas que estavam com risco de desabar. Neste prédio, funcionava uma escola em uma das áreas mais atingidas pelo terremoto no Haiti. Com o risco de desabar, a equipe brasileira fez a demolição do local. Em alguns casos, essas estruturas que estavam em risco, que estavam parcialmente danificadas, eram ocupadas por pessoas na busca de alguma coisa. E a gente sabia que as estruturas poderiam cair e prontamente nós íamos lá e fazíamos, quando solicitados, a remoção desse risco para trazer mais segurança à população. No dia 14 de agosto, o tremor atingiu o sul do país e deixou mais de 2 mil mortos, além de feridos e desabrigados. Nove dias depois, a missão humanitária do Brasil desembarcou no Haiti com remédios e equipamentos para atendimento médico. Também foram entregues alimentos, purificadores de água e painéis de energia solar. Ao todo, 15 toneladas de doações. A operação contou com 32 militares, entre eles, médicos, enfermeiros e profissionais especializados em busca e salvamento. Além de cães treinados para esse tipo de operação. A equipe passou a maior parte do tempo em Lecai, uma das cidades mais afetadas pelo terremoto. Fez atendimentos na área de saúde e também apoiou na construção de abrigos. A experiência do Brasil no Haiti é antiga. Entre 2004 e 2017, as tropas brasileiras participaram da missão das Nações Unidas no país. Nós já conhecíamos a realidade do país e isso nos permitiu trazer uma missão que levasse em consideração o tipo da ocorrência em si, um terremoto. As ocorrências passadas que eles já tiveram aqui, além da questão social, que é uma questão precária no país. É isso, o Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência aqui na TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho